3, 2, 1 gravando. Gosta de uma novelinha? Ah, então eu vou te trazer essa novela Lucas Moura. De fato ele recusou uma proposta do Monterrey? Quais são as outras opções que ele tem? Existe a possibilidade dele jogar no São Paulo? Ainda este ano vou te trazer todos os detalhes, todos os lados dessa história. Fiquei até tarde ontem apurando essa história e agora eu vou trazer tudo completinho pra vocês aqui no canal, certo? Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar os vídeos. Todos os dias a gente traz muita informação, muitos bastidores, essa janela que tá fechando e tá o bicho pegando e os clubes tentando aquelas contratações de última hora e a gente vai trazer tudo pra vocês aqui, beleza? Não esquece também de usar o cupom da Centauro, a nossa parceira. Sim, Hernandes, 10% de desconto na compra dos seus produtos aqui na Centauro. Então usa lá o cupom da Centauro aí porque tem muito desconto e tem oferta de 10%, tem desconto aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, Lucas Moura, né? O Lucas Moura, neste momento, não decidiu ainda o seu futuro. Ainda ele não aceitou nenhuma proposta. Quando ele vai lá nas redes sociais lá de um post desses perfis que falam sobre transferência, né? Esse perfil diz que ele aceitou a proposta do Monterrey e ele mesmo fala, ah, então deve ser outro Lucas. De fato, é verdade. O Lucas não aceitou nenhuma proposta do Monterrey. Havia uma negociação, só que o Lucas Moura decidiu que não queria mais conversar, decidiu não aceitar a proposta, as condições que foram impostas pelo Monterrey. Foi uma segunda proposta, uma feita há cerca de dois meses e agora que eles voltaram a carga de novo e o Lucas decidiu não aceitar. Então não houve mais conversa com o Monterrey. Foi descartada a possibilidade do México. Nesse momento, o que que acontece? O Lucas está com o seu staff analisando todas as propostas que ele tem na mesa e decidindo qual é a melhor? E aí sim ele vai responder e decidir onde vai jogar na próxima temporada. Poxa, André, mas ele está sendo mercenário. Ah, ele está escolhendo onde tem mais dinheiro. Poxa, ele está enrolando e não sei o que. Não é isso. Nada disso. O que acontece nesse momento é que o Lucas é um jogador de 30 anos. O Lucas é um jogador que está fazendo um contrato e pensa num contrato que é aquele contrato, talvez o último grande contrato da vida. E ele precisa ser assertivo. O Lucas não pode errar. Ah, escolheu mal, fez um contrato de 3, 4 anos e escolheu um lugar em um lugar que não foi legal. É um contrato assim que talvez não seja bom para a carreira dele, para o início de um fim de carreira. Claro que ele tem muita lenha para queimar ainda, 30 anos, mas é o início de um fim de carreira. Então seria um último grande contrato de um cara bem fisicamente, de um cara que tem lenha para queimar. Então assim, o que eu ouço muito é, o Lucas quer ser assertivo nesse contrato que ele vai assinar agora. Tudo é muito pensado. Cada passo é pensado. A escolha do lugar, a escolha do time, a ambição do time, a questão financeira, a questão da família onde vai ficar, a opinião da família, né? E aí família é mulher, filhos, né? Os filhos são pequenos, onde eles podem ficar, onde eles vão se desenvolver porque eles são pequenos, a opinião de pai, a opinião de mãe, tudo muito assim cuidadoso nesse momento. Todas as propostas que ele recebeu, e são várias, tem MLS, tem futebol árabe, né? Teve essa do Monterrey do México, que já está totalmente descartada. O Lucas está tendo esse cuidado para tomar essa decisão. E hoje há uma indecisão sobre o próprio futuro. Poxa, mas e aí, o São Paulo está alimentando uma esperança para o São Paulo? O São Paulo tem um sonho de ter o Lucas ainda. Sim, existe essa possibilidade, existe um sonho do São Paulo de ter o Lucas Moura. O São Paulo espera, o São Paulo aguarda os movimentos do Lucas Moura, o São Paulo entende essa indecisão e o São Paulo está pronto para receber o Lucas Moura. Ah, Lucas, você não vai para a Europa? Você não vai para a MLS? Você não vai para a Arábia? Então está aqui, o contrato está pronto, assina aqui. Esse é o movimento que o São Paulo está fazendo. O São Paulo vê como uma possibilidade real, mas ao mesmo tempo uma possibilidade remota. Eu ouvi ontem de uma pessoa do clube a seguinte frase, a gente ainda sonha, a gente ainda sonha com essa possibilidade. Então assim, o São Paulo está aguardando, o São Paulo sabe que não é fácil. São Paulo aguarda para fazer esse movimento, só que depende da decisão do Lucas. E uma outra possibilidade, e que ela existe, mas ela precisa ser trabalhada dos dois lados, é o Lucas Moura decidir o futuro, clube da MLS ou clube árabe, assinar esse contrato e começar a jogar nesse clube novo a partir do ano que vem e nesse restante de ano jogar, por exemplo, no São Paulo. Existe essa possibilidade. como o Kaká quando foi para o Orlando City. Só que esse movimento que o Lucas toparia fazer, o São Paulo também precisa topar fazer. Esse movimento de, ah, vamos fechar com um clube árabe e um clube da MLS e de repente jogar até o final do ano no São Paulo, o São Paulo precisa topar. O Lucas toparia. Essa é a informação que eu tenho. O Lucas toparia fazer esse movimento. Jogar no São Paulo até o final de 23, ano que vem jogar no clube novo, mas aí o São Paulo teria que aceitar isso. Pelo que eu pude conversar, o São Paulo não estaria 100% de acordo numa situação dessa. Teria que o São Paulo aceitar. Pelo que eu entendi, o São Paulo espera o movimento do Lucas não assinar com nenhum clube e assinar com o São Paulo. Um contrato como o Rames está assinando de dois anos, que pode até virar dois anos e meio. São essas as possibilidades que estão na mesa hoje. É uma indecisão do jogador, porém, o jogador não está fazendo doce. Então, assim, que fique bem claro. E também eu não estou aqui fazendo defesa para o Lucas Moura. Só estou jogando a real, porque é uma decisão de vida do jogador. Fica muito torcedor na rede social chamando o cara de mercenário, de que ele está desdenhando do São Paulo. E não é essa situação. Deixando bem claro aqui para vocês. Conheço o Lucas, sei do amor dele pelo São Paulo. Ah, mas se ele quisesse, o São Paulo já teria decidido. É uma questão que vai além da decisão do Lucas. É uma questão que envolve família. Enfim, é uma situação que vai se resolver. O Lucas vai tomar essa decisão e o São Paulo aguarda. E, claro, a gente vai acompanhar aqui. A gente vai trazer as informações aqui no canal, no vídeo short, nas minhas redes sociais. E vocês vão ficar ligados. Certo? Deixa um comentário aqui. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tamo junto.